Fala rapaziada, beleza? Vamos lá em mim aqui Hoje eu vou estar passando a ilucidez do George Aragon George Aragão Vou botar os acordes aqui em cima também Você não conhece o campo harmônico, a música está no tom de Mi maior Tem uma playlist aqui só focado no campo harmônico E a gente brinca no campo harmônico tocando os graus aleatoriamente Onde a gente vai aprendendo, tá? Então se inscreva no canal para ajudar, para que outras pessoas também conheçam E o vídeo seja divulgado, curta o vídeo também Falou? É isso Então, partiu! Música 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 Música